A greve nacional dos servidores técnico-administrativos em educação entra na sua quinta semana. E para discutir a atual situação aqui na UFSC, o comando de greve se reuniu na última segunda-feira, dia 4 de julho. O que nós estamos discutindo hoje no reunião do comando é que nós temos amanhã um ato no HU, para defender o HU 100% SUS. A parte da tarde nós temos um debate sobre conjuntura do serviço público no país, a partir das 14h no HU, e a comunidade está toda convidada a participar desse debate e também amanhã, no ato, de manhã cedo, no Hospital Universitário. Depois de 26 dias de paralisação, funcionários de 47 universidades brasileiras aderiram à greve. Agora, as propostas dos servidores estão sendo encaminhadas ao Ministério da Educação. Hoje não está havendo mais negociação com o Ministério do Planejamento. O ministro Fernando Aduro está assumindo essas negociações. Esperamos que, com o próprio ministro agora, na frente das negociações, tenha avanço para a categoria. Aprende a minha escola é umуть no Brasil. O que é uma próxima coisa? Você quer ver o vivirateur? Apenas até a pergunta.